Posso imaginar minha emoção caminhando ao seu lado Posso imaginar quando estiver contemplando sua face Fico imaginando Sua glória me envolvendo, não sei o que fazer O exaltarei em alta voz, por silêncio adorarei Me erguerei em sua presença, ou de joelhos cairei Cantarei, aleluia, será que vou conseguir falar? Fico imaginando Posso imaginar Posso imaginar O dia em que irei me encontrar Diante de Jesus Posso imaginar Quando tudo for para sempre O adorarei Posso imaginar Sua glória me envolvendo, não sei o que fazer O exaltarei em alta voz, por silêncio adorarei Me erguerei em sua presença, ou de joelhos cairei Cantarei, aleluia, será que vou conseguir falar? Fico imaginando Posso imaginar Posso imaginar Posso imaginar Posso imaginar Sua glória me envolvendo Não sei o que fazer O exaltarei em alta voz O silêncio adorarei Me erguerei em sua presença Ou de joelhos cairei Cantarei, aleluia Será que vou conseguir falar? Fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Posso imaginar Fico imaginando 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 Fico imaginando